Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal e bora lá. Bom, pra quem sabe hoje é o dia das crianças, né? E nós vai ali uma missa, tá? Que vai dar lanchinho, curaná. Nós vai ali e também fora que vai ter outras festas, aqui no meu bairro dá um monte de festas. Ali tipo um mercadinho, gente, dá em brinquedos, frases, tudo de graça. Daqui a pouco nós vai ali, mas primeiro vai lá na igreja que vai dar as coisas. E eu passei perfume, tá toda arrumadinha aqui. E a Daya tá aqui também, de Maria Chiquinha, né Daya? E minha mãe tá aqui. Nós tá meio sumido, né? Mas enfim. Então, gente, nós acabamos de chegar aqui, ó. Minha mãe esqueceu de gravar, eu também. Mãe, nós tem que gravar. Aí, ó, nós acabamos de chegar aqui na missa. Aí tá começando a missa pra depois ir lá, tá vendo? Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aquela é minha loja que tava de mochila, tá, gente? Mas, enfim, né? Olha ali no meu penteado, gente. Maria Chiquinha, tem uma trança aqui, ó. Não sei se dá pra ver muito. Mas esse é meu penteado. Aí, né, eu acho que não dá pra gravar ele à missa. Deu pra mim gravar assim, ó, rapidinho. Calma aí. Ali rapidinho. Vem cá, gente. Essa aqui é minha prima. Fala oi pro pessoal. Oi. Aí, né, nós aqui, né? Aí nós vai gravar também outra festa que nós vai ir, tá? Que eu falei lá do mercadinho. E nós vamos usar tudo a festa. E também aqui, passadelo doce na rua. O banheiro, gente. Minha prima aqui no banheiro e eu vou levar ela lá. Minha prima aqui no banheiro. Minha prima aqui no banheiro e eu vou levar ela lá. Minha prima aqui no banheiro. No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on And on and on We'll go Hold me close Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't want to waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on Too much